A refilmagem de Pantanal tem feito bonito na telinha. Confira agora o que aconteceu entre os capítulos 5 e 9 da trama de Bruno Luperi, inspirada no original de Benedito Rui Barbosa. Madeleine intervém na briga entre José Leôncio e Gustavo. A moça passa a noite com o peão e se preocupa com a reação dos pais. O que você está fazendo na sua vida? O que você vai fazer com essa mulher? José Leôncio pede o Madeleine em casamento. José Leôncio e Madeleine se casam, Maria Marroa e Gil fazem amor. Madeleine chega ao Pantanal e fica chocada com o lugar. Maria Marroa descobre que está grávida e se Deus espera. Eu te mato, maldito! O que é, Maria? Então, o que aconteceu, seu desgraçado? Madeleine, filósofo, conhece. Oh, meu Deus, é... Kelly! Que cara é essa? Saber que você ia trazer visita? É visita não, filósofo. Foi Madalene, minha mulher. Madeleine fica grávida e José Leôncio comemora. Pelo amor de Deus, você está da senhora, não vai sair dessa casa. Isso é meu, os cabelos. Isso é, pelo amor de Deus. José Leôncio galopa com o Jove recém-nascido. Ele já perdeu o medo, Madeleine. Ele e Madeleine brigam. Um verdadeiro peão. Meu filho não é, nem nunca vai ser um peão. Você sabe que ele já se portou como está. Eu estou te falando que essa foi a primeira e a última vez que o meu filho subiu no cavalo. Nosso filho, Madalene. Juma que não está daqui. Juma nasce. Você é menina. Tanto que eu queria uma menina. De um jeito incomum, José Leôncio faz as frases com Madeleine. Onde é que já sinto uma coisa dessa? Ah! 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 Isso que me morre! Isso que me matou de aflição, larga esse bicho. Quem quer me matar é você me renegando? Eu não te renego. Eu juro. Eu juro. Você jura? Eu juro. Eu juro. Vai esquecer todas as bestias. Eu já esqueci. Eu já esqueci. Eu vou soltar. Porque é para você ver que ele não faz nada. Mariana procura Gustavo e o rapaz parte para o Pantanal. Filó fica desconfiada ao ver Madeleine e Gustavo. Doutor, falou alguma coisa? Ah, nada. Se liga. Ai, meu amor. Maria tem um mau pressentimento. Eu te gosto. Também te gosto. Ai, meu amor. A documentação é beij football. Eu te gosto. Vou pegando uns poroshi na ponte. Eu gostaria de comer e Karen levaram os dois. Deixa em aberturação. Tá bom. 어지ISHe em aberturação. Tem também que forezinha a solidão. O Pantanal tem um abraço.